O tabuleiro da corrida presidencial do ano que vem começou a se mexer nesta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá se filiar ao PL no próximo dia 22. E o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos com o discurso de presidenciável. Ao longo de quase uma hora, falou sobre os mais diferentes temas do combate à corrupção, a necessidade de acabar com a pobreza, até melhorias na educação e na saúde. A cerimônia contou com a presença de políticos do Podemos e de outros quatro partidos, Cidadania, DEM, PSL e Novo. E apesar de não dizer a qual cargo pretende concorrer, Moro foi tratado como o futuro presidente da República. O ex-juiz defendeu seu legado à frente da Operação Lava Jato e fez um pronunciamento voltado ao combate à corrupção, ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Moro defendeu o fim do foro privilegiado e a retomada da prisão após a condenação em segunda instância. Além da erradicação da pobreza, com melhorias na educação e na saúde. Queremos construir juntos esse projeto, ouvindo as ideias de todos. Não é só um projeto para reconstruir o combate à corrupção, embora isso seja importante. Ele vai muito além. É um projeto para construir o país. Moro disse que entrou para o governo de Jair Bolsonaro por acreditar que poderia ajudar a melhorar o país, mas decidiu sair alegando o boicote na esplanada. Queria combater a corrupção, mas para isso eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. Não existe nenhum cargo que valha a alma de uma pessoa. Em tom de campanha, citou escândalos que envolvem o PT e a família Bolsonaro, possíveis adversários no ano que vem. Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto. A entrada de Sérgio Moro na política já movimenta a chamada terceira via, uma espécie de alternativa à polarização entre o atual presidente e Lula. O ex-aliado de Bolsonaro já se reuniu com lideranças de partidos como DEM e PSL, legendas que devem dar origem à União Brasil. Também tem mantido o diálogo com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Além disso, grupos como o Movimento Brasil Livre e Vem Pra Rua se mostraram entusiastas da campanha do ex-juiz da Lava Jato. A filiação do ex-juiz Sérgio Moro é um retrato da busca pela terceira via. Mas também não acredito, e essa é a razão, de que seja um potencial meteórico de ascensão. Não é uma mudança, não é uma mexida a ponto de fazer com que todos os partidos políticos vão em direção ao apoio da candidatura Moro, ainda que ele tenha um potencial eleitoral, pelo menos de incomodar, sobretudo, o eleitorado mais associado ao presidente Jair Bolsonaro. E hoje, o chefe do executivo anunciou, após dois anos sem partido, que sua filiação ao PL, de Valdemar Costa Neto, deve acontecer no próximo dia 22.